Annyeonghaseyo príncipes, princesas e todos os seres de do reino místico olha só quem voltou com a cara de pau pa para papapapapá hoje a gente vai mostrar a segunda parte do que ele viu Juju que vai estar aqui no card, e se você não viu um vídeo falando sobre It's Ok Not Be Ok, tudo bem não ser normal, um k-drama maravilhoso que tá lá no Netflix fazendo grande sucesso, volta lá, vê um pouquinho sobre o drama, as dicas do porquê você deve assistir, porque ele é tão importante Para a nossa atualidade E agora, se você já assistiu, vem para esse vídeo que eu vou te mostrar como ter os livros da comunhão na sua prateleira Mas antes disso, roda a vinheta Passada a vinheta, estamos de volta e agora a gente vai fazer o que? Um unboxing dos três livros Sim, foram lançados três livros aqui no Brasil pela editora Intrísica A gente tem aqui o Menino, que se alimentava de pesadelos Olha que legal, e ele vem realmente com o nome da comunhão Gente, isso é muito bacana E é igualzinho o do filme, olha isso Muito, muito perfeito, a gente vai abrir juntos, tá? Tem aqui o Criança Zumbi Olha que lindo, lindo demais, gente Lindo demais, demais, demais E a gente tem o Cão Alegre Os outros dois, né? Acho que é a mão e o tamboril E em busca da feição real Que é o livro final, né? Do Menino Cacho, da boneca de lata, etc Se você assistiu o drama, você vai saber do que eu tô falando Esses dois últimos livros, ele ainda está em prevenda Então ainda não chegou em minha posse Mas quando chegar, a gente faz um unboxing deles também Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal Curtir, comentar, compartilhar pros seus amigos Isso ajuda muito, dá muito engajamento E me dá vontade também, né? E de voltar e fazer mais vídeos pra vocês Fechou? Fechado? Vamos lá pro unboxing Vamos lá Tô tentando aqui achar o lápis Primeiro livro que a gente vai abrir, obviamente É o primeiro livro que aparece no filme Que é O Menino que se Alimentava de Pesadelo Gente, eu tô indignada que esse livro é lindo demais Pelo amor de Deus, a gente tá dentre isso Porque você é tudo nessa vida É eu aqui com o meu lápis Abrindo aqui o livro A gente tá abrindo juntos, tá? Juntinhos 3 weeks later Escolhe o livro pra mim, pelo amor de Deus Olha que lendeza Gente, muito bonito Muito bonito Muito bonito Aqui atrás tem uma das frases, né? Que é tipo Todas as noites Lembranças ruins Que o menino queria esquecer Surgiam em seus sonhos E o outro aumentavam Sem parar Gente do céu O vídeo A merda do vídeo Perdeu aqui Cortou Enfim, eu tô muito nervosa Porque eu comecei a abrir o livro E velho Então você vai Ai, não entendi Por que é que vem com os plásticozinhos, tá? Entre as páginas Pra proteger Whatever I don't know Mas Quando você abre a primeira página Gente, tem o autógrafo da comunhão Pelo amor de Deus Olha a perfeição desse livro Eu tô indica Sério, eu tô muito, muito eufórica É exatamente Exatamente como no filme Como no filme Olha como na novela Olha isso Gente, eu tô Meu Deus do céu É igualzinho 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 Gente, falar sobre o menino Que se alimentava de pesadelos É tocar, assim, numa coisa Que eu amo muito Principalmente porque esse livro Ele é um dos meus favoritos E a mensagem A moral que tem por trás dele É uma das mais bonitas Pra mim Os outros também Mas essa é uma das mais bonitas Porque às vezes O que trata mesmo aqui São os traumas que passamos Pela vida Desculpa E todas as coisas Que nos acarretam E nos limitam Muitas vezes a gente passa por diversas situações E a gente não consegue Superar Muitas vezes a gente não consegue Superar aquelas coisas ruins Que nos aconteceram E isso nos limita Nos limita de N formas Seja pra conhecer uma nova pessoa Seja pra demonstrar sentimento Seja pra Viver, sabe Viver de verdade Uma vida pura Uma vida mais alegre Ao invés de só viver Carregando o peso Daquilo que te aconteceu E só pra finalizar Mas eu lembro que a parte Que mais me tocou Na novela Foi a parte final do livro Que eu vou me atrever A ler pra vocês aqui Que é uma frase na verdade Que diz o seguinte Portanto Não se esqueça de nada Não se esqueça E supere Se não conseguir Será apenas uma criança Cuja alma não cresce Ou seja A gente precisa evoluir Como pessoa Como ser humano Às vezes muitas situações São difíceis de superar Mas não supere pelo outro Supere por você Pra que você consiga evoluir Pra que você consiga viver Essa vida De uma maneira mais leve E mais feliz Esse aqui é o livro Número 2 Que é o Criança Zumbi Lindo demais Lindo demais Quem conhece a trama Com certeza também ama Esse livro Porque eu acho que é um livro Que mais demonstra Assim um pouco Do coração da comunhão Que é a personagem principal Vou botar alguns trechos Da novela aqui pra vocês Não tirem meus direitos Por favor Youtube Bom Esse aqui Assim como o outro Vem com uns plásticozinhos Que eu não sei Por que que vem Ainda não entendi Mas eu vou colocar de novo Vem também o autógrafo Da comunhão Bom Só pra tirar a curiosidade De vocês A história desse livro Basicamente Ai vocês estão quase abraçando É a história da comunhão Uma pessoa que Ficou-se isolada Cresceu longe Do carinho Do afeto E não sabia Como retribuir Da maneira correta Então é tanto que Num final E até a parte aqui Do Detrás Do livro Diz assim Era alimento Que a criança queria Ou calor da mãe Gente Quem assistiu o drama Vai entender Eu não posso dar muito spoiler Porque esse livro Realmente é muito spoiler Sobre a vida da comunhão Mas Demonstra muito Sobre ela Do quanto ela era Entregue Sabe Enquanto a comunhão De certa forma Ela era pura de coração Ela só queria Amar e ser amada E foi uma coisa Que desde pequena Ela não tinha Enfim Falando das ilustrações É exatamente como Vocês já devem ter visto Na novela Gente Realmente É muito Muito igual É tudo igual mesmo É o livro Do Da novela Do K-Drama Vou tentar achar A cena lá Do menino zumbi Essa aqui é a parte Que a mãe Pra poder alimentar A criança zumbi Ela começa a tirar As partes do corpo dela Pra dar pra ele Como alimento E o legal Que isso na novela Passa em Meio que animação Sabe É como uma historinha Mesmo Os lançamentos Dos livros Geralmente quando os personagens Leem Passam como se fosse Uma mini animação Então por isso Eu indico muito Gente Assista novela É extremamente necessário Porque fala muito Do nosso contexto Social Da sociedade em si Das necessidades Das nossas falhas Das nossas angústias Do que é necessário Pra cada um Pra questão de sobrevivência E por necessidade humana Mesmo Então eu indico Essa novela Mil vezes Se for possível Bom, o último livro É o Cão Alegre Tá? Já comecei a Tirar o plásticozinho Aqui Pra não ficar Que nem uma louca Mas esse livro Do Cão Alegre Também é muito especial Pra mim Até porque eu tenho Uma amiga Que eu costumo falar Que a história Do Cão Alegre É muito ela Sabe? É bem especial Bem especial mesmo Essa história E eu vou contar Um pouquinho pra vocês Esse aqui é o que eu vou Abrir o coração Porque eu acho que ele é Um dos que mais remete Pra situação atual Da nossa sociedade Do existir Do ser humano mesmo E eu acho que é um dos assuntos Que a gente deve Deve sempre falar Esse livro é um dos mais especiais E eu acho que um dos mais necessários De todos Pra que a gente entenda A necessidade Do falar Do dividir Do partilhar De compartilhar sentimentos E de ser entregue De ser um ser humano entregue Para com a vida E para com o outro Beleza? Chegamos no último livro Então assim como Todos os outros É exatamente igual É bom que eles veem Cada um etiquetado Com o nome It's ok Not to be ok Aqui em cima E vem falando Livro 1, livro 2 E livro 3 Que no caso é esse O Cão Alegre é o terceiro Assim como os outros Ele vem com um plásticozinho Dentro Tá vendo? Pra proteger as páginas E vem com a assinatura Da comunhão Bom Todos os livros São bem curtinhos São histórias realmente infantis As ilustrações são Como você já deve ter visto No drama Só que no drama Estão animados Mas são exatamente Da forma que aparece No drama mesmo Gente Esse livro é muito lindo Muito lindo Muito lindo E a história dele É muito Muito necessária Em resumo A história do Cão Alegre A história de um cãozinho Que vivia preso Na coleira No meio de uma praça E durante a manhã Todo mundo ficava bobo Do quanto ele era feliz Do quanto ele brincava Com todo mundo Mas na verdade O grande sonho dele Era poder cortar a coleira E correr livremente Pelos campos E ele sabia Que esse sonho dele Era muito difícil Até porque ele estava preso E durante a noite O cãozinho Que era alegre Durante todo o dia Chorava Chorava toda a noite E aí uma vez Perguntaram pra ele Por que você não corta a coleira E vai Para os campos Sabe E o cachorro solta Eu já estive assim Durante tanto tempo Que basicamente Ele não saberia como Como correr livremente Se ele já esteve acorrentado E preso Durante muito tempo Muitas vezes A gente se limita A guardar nossos sentimentos E não partilhar com o outro Não demonstrar Aquilo que nos machuca Que nos deixa alegres Não demonstrar sentimentos Eu acho que essa É a nossa geração A geração que Tenta não sentir Tenta não demonstrar E isso acaba Nos sucumbindo também Sucumbindo o outro Sabe E é importante A gente lembrar Que não Você não precisa Você não precisa Partilhar quem você é Você não precisa Partilhar seus sentimentos Mas a vida Não é sobre A forma que você Tenta se proteger Para não se machucar Mas a forma como Você aprende A ser desnudo mesmo A mostrar seus sentimentos A ser real A ser visceral Mas da forma como Você reage Porque a vida É sobre Como você ama E não como você Esconde o amor Entendeu? Então esse livro Ele é muito importante Porque ele deixa Um questionamento no ar Muitas vezes Você se prende Tanto de demonstrar Sentimento E esconde Tanto aquilo Que você sente Que quando você Encontra uma pessoa Que você pode Partilhar Que está ali Do seu lado Você não consegue Então a vida É Feliz Estar triste Você só precisa Ser você Quem te ama E quem gosta De você Vai ficar ao seu lado Independente do que Tem como expectativa De você demonstrar Mas simplesmente Por entender E amar Quem você é É isso Gente Esse livro Tudo Para mim Então é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu vou finalizar Aqui Abraçando os meus Bebês Meus preciosos Indicando novamente Vocês Para ir lá No Netflix Correr as She's I cannot be okay Tudo bem Não ser normal Depois corre aqui Comenta Me fala o que você achou Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Vai lá Marca a editora intrínseca E vamos juntos Crescer Na vida No canal Em todos os cantos Que a gente puder E evoluir também Como ser humano Tá bom Um beijo Para vocês Até o próximo vídeo Tchau